Música De volta com o seu Estação Turismo em mais um Destino Turístico da cidade de Manaus e agora estamos em um espaço que oferece aos seus visitantes educação ambiental e lazer, seja em um viveiro com jacarés, com o peixe-boi da Amazônia ou ao lado da maior folha do mundo. Estamos falando do Bosque da Ciência, que dentre suas trilhas educativas e fauna livre destaca-se como uma das atrações turísticas que não podem ficar de fora do seu roteiro na cidade de Manaus. Sejam bem-vindos ao Bosque da Ciência, esse espaço maravilhoso criado aqui há 19 anos que foi inaugurado no dia 1º de abril de 1995. O Bosque da Ciência foi criado devido à grande necessidade para que a população, principalmente a população de Manaus, tivesse conhecimento sobre o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia e os trabalhos que são desenvolvidos aqui no Instituto. O Bosque da Ciência oferece à população, aos visitantes turistas do país e do mundo e também para a população residente em Manaus, vários pontos atrativos para que as pessoas possam vir aqui, se divertir e saírem daqui com muitas informações sobre o ímpar. Chegando no Bosque da Ciência, você vai passar pelo viveiro das ariranhas, que é um animal que atrai bastante atenção, principalmente das crianças. Saindo das ariranhas, você vai passar pelo peixe-boi. Saindo lá do bosque do peixe-boi, você vem para a Ilha da Tanibuca, um espaço super agradável que tem esse nome em homenagem a uma árvore centenária, com mais de 600 anos. Saindo da Ilha da Tanibuca, você vai pegar a trilha suspensa, que é um lugar agradável, onde você faz um passeio, mais ou menos próximo à Copa das Árvores, né? E onde você vai chegar ao Paiol da Cultura. O Paiol da Cultura se transformou num espaço cultural aqui dentro do bosque. É realmente uma galeria de arte, um espaço cultural. Saindo do Paiol da Cultura, o visitante vai para o Lago Amazônico, onde ele pode contemplar várias espécies de peixes, de tartarugas, onde pode até, com ração apropriada, alimentar esses animais. Depois do Lago Amazônico, chegam até o viveiro dos jacaréis, onde nós temos o jacaré azul, o jacaré tinga, o jacaré pedra, e que está ali exposto para que a população possa vê-los, tá? Saindo lá do viveiro dos jacaréis, eles vão pegar uma trilha, onde eles vão passar pelo puraquê, que é o peixe elétrico, e vão chegar na Casa da Ciência. A Casa da Ciência, hoje, é um lugar onde tem uma exposição permanente, onde está a maior folha do mundo, a cocoloba, que também chama muita atenção pela grandiosidade que é essa folha, até então, a maior folha já registrada no mundo. Tem também uma exposição que conta a história da vida do seringueiro. As pessoas vão poder ver também um espaço onde há todo um trabalho de pesquisa com insetos aquáticos. As crianças se encantam não só com o cenário, como também com as informações sobre os insetos aquáticos. Olha, o Bosque da Ciência é um lugar extremamente agradável, onde as pessoas podem vir passar uma manhã ou uma tarde. Nós funcionamos isso aqui de terça a domingo, sendo que de terça a sexta-feira, nós abrimos às 9 horas da manhã, fechamos às 12 horas, reabrimos às 14 horas, e a nossa bilheteria fecha às 16 horas e 30 minutos. Mas você já estando aqui dentro, você vai poder ficar aqui até às 17 horas, tá certo? E sábados, domingos e feriados, nós não temos intervalo para o almoço. Nós funcionamos de 9 até às 16 e 30, para que você entre e contemple todos esses atrativos que o Bosque da Ciência oferece para você, visitante. Eu sou Danica, dos Estados Unidos, e estamos morando aqui no Brasil há um ano. Agora estamos aqui no bosque, e estamos gostando muito. Tem aqui peixe boia, e Isaías ficou muito feliz ver o peixe boia, e tartaruga, e jacaré. Acho que para as crianças é muito joia aqui, mas o que eu mais gostei era a Casa da Ciência, onde eu posso conhecer um pouco mais a natureza da Amazônia. Gostei muito. Duvido vocês de Manaus e do mundo, vem aqui conhecer o bosque, conhecer a Amazônia. Venha conhecer o bosque! Eu sou daqui de Manaus e estou trazendo um amigo meu de São Paulo, porque eu acho que aqui é um lugar muito interessante, que tem a parte da fauna e da flora, que é bem interessante todo mundo conhecer, um ambiente tranquilo, onde escolas podem vir com seus alunos, turistas podem vir. A gente teve a felicidade de estar caminhando por ali e dar de cara com uma arara. Então, em que lugar que a gente pode conseguir achar uma coisa dessa? Só aqui mesmo. Então, é por isso que eu trouxe meu amigo e sempre trago os meus amigos e quando estou um pouco estressado no dia a dia, vem para cá, relaxa, faz um piquenique, come um xisca-boquinho ali e está tudo ótimo. É um lugar bem legal. Eu sou original de São Paulo, paulistano, né? Estou apenas algumas horas aqui no bosque da ciência em Manaus. Não só a cidade de Manaus, mas todo o estado da Amazônia tem muitos atrativos, mas tive a oportunidade de ver uma arara caminhando próximo a gente, tive a oportunidade também de ver tarugas, jacarés, ou seja, toda uma diversidade dentro de um bosque, coisa que raramente eu vou conseguir ver no município de São Paulo. Porém, quem quiser conhecer mais desse bosque da ciência, eu também recomendo. Querem se divertir, querem saber mais sobre a instituição que é tão importante, que é conhecida mundialmente, que é o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, venham aqui no bosque da ciência. Vocês vão ter informações sobre o instituto, vão se divertir e eu tenho certeza que vão querer voltar muitas vezes e indicar para os amigos. Está curtindo o nosso tour pelos cenários exuberantes da Amazônia? Então não sai daí, que o Estação Turismo volta já já. Mas antes, fique com essa dica. Estudar uma língua estrangeira é de suma importância, principalmente em ano de Copa do Mundo. A gente aqui em Manaus, no Amazonas, nós vamos receber um dos maiores eventos, que é a Copa do Mundo. Então a necessidade de se preparar as pessoas, nós temos iniciativa, inclusive, de outros cursos de idiomas proporcionados, inclusive pelo Estado, para proporcionar exatamente essa comunicação, porque receberemos pessoas de diferentes partes do mundo aqui em Manaus. Então aí se faz necessário, portanto, a comunicação com essas pessoas e normalmente se faz através da língua inglesa. São trabalhadas as quatro habilidades, que é ouvir, escrever, falar e ler. Mas nós priorizamos na sala de aula principalmente o falar e o ler. A parte escrita, por exemplo, no meio de listening, são exercícios feitos em casa e depois eles trazem para fazer a correção. E aí Legenda Adriana Zanotto